Me amas, eu sei, me amas Prosto me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca ou me amora, sim Sobre a morte já venceu Sua dor e o céu me encheu Quando a água me separa O caminho abriu Tudo posso madestas O véu rasgou O caminho abriu Tudo posso madestar E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois sei que amas Pois sei que amas Prosto me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca ouve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu me encheu Nada irá me separar E a paz esteja em cada um dos corações Amém